Ah, ah, meu bom Jesus. Chasque Ulha Negra, Santo Anjo e Você, parceria pra vencer. Ao completar 18 anos, a cabanha Ulha Negra agradece a todos aqueles que estiveram juntos nesta caminhada de sucesso e vitórias. Para comemorar esta marca, em parceria com a cabanha Santo Anjo, lança o projeto Ulha Negra, Santo Anjo e Você, parceria pra vencer. 60 animais a partir de R$ 110,00 mensais, 50 parcelas, 2 mais 48 fixas sem juros, sem correção e sem comissão. Este projeto não é um leilão, você compra direto pelo site www.cabanhaulhanegra.com.br ou com os proprietários. Os animais deste projeto estão à disposição para revisão e avaliação nas cabanhas Santo Anjo, em São José dos Ausentes e Ulha Negra, em Bom Jesus. Venham nos fazer uma visita. Premiação de três motos mais um carro zero quilômetro, disputado somente entre os 60 animais deste lote. De Lambuja, os animais Ulha Negra ainda disputam a taça Ulha Negra, que em 2011 pagou R$ 20 mil em prêmios. Disputam também Laço Certeiro, que paga R$ 100 mil em dinheiro, duas etapas anuais de R$ 50 mil. Como o projeto diz, Ulha Negra, Santo Anjo e Você, parceria pra vencer. Criamos qualidade e oportunidade. Participe com sua capacidade. Mais informações com Antônio Macedo, 54-9971-9223, Marcelo Burigo, 54-9981-9701 e Luísa Camargo, 49-8401-2000. Chaski, Ulha Negra, Santo Anjo e Você, parceria pra vencer.